Ele, sai de cima dele, sai de cima dele, sai de cima dele, sai de cima dele. A polícia já tá chegando, já. Ô pastor, só o tempo. A polícia já tá chegando, já. O joio, vem a situação do joio, do pastor e joio aí. Veja só, me siga lá no Instagram, viu? Tá aqui. Olha, veja só que situação. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês aqui, que eu recebi. Não vou dizer a fonte aqui, mas veja que baixaria. Esses homens aí que estão em cima do altar pregando o evangelho, viu? Esses homens aí. Lá da IPTM. Não é? Do pastor Leonardo Salles. Até quase poucos dias aí que eu fiz uma live aqui com um ex-pastor lá da Igreja IPTM. Vocês acompanham aqui, eu vou deixar o link aqui pra vocês conferir, viu? No final desse vídeo, pra vocês conferir o que ele falou. Sobre as revelações, sobre outras coisas lá. Veja, olha que patifaria, meu irmão. Olha que patifaria. Isso aqui é sem palavras. Vou dizer a você, olha que situação aqui. Olha que situação. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Eu vou deixar o vídeo completo aqui pra vocês. Os vídeos pra vocês acompanhar tudo que aconteceu aqui, viu? Mas o negócio foi tenso. Olha pra aí. Olha que situação. Dos pastores. Lá da IPTM. A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Se essa que Deus tá num ambiente desse, que os pastores são desse nível aí, você acha? Deixa aqui seu comentário. Deixa aqui seu comentário. Irmão, você pode discutir, não é? Você pode concordar, você pode não concordar. Mas quando parto pra agressão, meu amigo, contra fatos não há argumento. Cadê a presença de Deus na vida desses homens aí? A palavra de Deus diz, irei, mas não pequeis. Quando você parto pra agredir alguém, meu irmão, pode ter certeza, tem nada de Deus. Você tá sendo usado pelo inimigo. Dê o lugar ao inimigo. Eu vou deixar aí pra vocês os vídeos aí completos, pra vocês verem o que aconteceu. O incrível é que quando o pastor Eliseu Rodrigues fala alguma coisa, Leonardo Salles faz vídeo aí detonando o pastor Eliseu Rodrigues. E sobre isso aqui, Leonardo Salles, você tem alguma coisa a falar sobre essa situação? Você tem alguma coisa a falar sobre essa situação? Realmente, eles são pastores da IPTM mesmo, Leonardo Salles? São pastores daí da IPTM, eles? Me responda aí essa pergunta aí. Sei que você não responde nada, não é? Sei que você não responde. A gente tá aqui lhe perguntando. Será, Leonardo Salles, são pastores mesmo da IPTM aí? Você não vai falar nada sobre isso não, meu irmão? Você já falou sobre esse assunto? Se ele já falou sobre esse assunto, irmão, manda o vídeo pra mim aqui, fala aqui no comentário que eu quero ver o que ele falou sobre isso. Não é? Incrível que isso Deus não revela a ele. Deus revela nome das irmãs na igreja, nome do perfume que a irmã usa, mas isso aí Deus não revela a ele não, né? É inacreditável. Olha, meu irmão, que nível, viu? Que nível, viu, irmão? É triste isso daqui. É triste, é triste, é triste, viu? Fique aí com esse vídeo aí. Deus te abençoe em nome de Jesus e deixe a sua opinião. Você acha que esses são pastores? São homens de Deus mesmo? Eu não sei nem o que aconteceu. Eu vou deixar aqui ele explicando tudo pra você aí. O que aconteceu aí, viu? Mas, infelizmente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha pra igreja verdadeira de Cristo. Fiquem todos na santa paz de Deus e deixem aí o seu comentário, a sua opinião. Você concorda com essa bacharia aí? Isso não é bacharia, é agressão mesmo. O pau, o pau, cantor na igreja IP. Bom dia, tudo bem? Aqui quem nos fala é o pastor Tiago Bueno. Fui membro da IPTM, né? Tô aqui nessa chaca convidado com o intuito de vir trabalhar aqui desde outubro do ano passado. Tenho todos os vídeos e fotos comprovando isso. Graças a Deus eu sempre fiz isso, né? Com muita seriedade. Quatro, cinco funcionários trabalhando. Tá? Não devo pra nenhum funcionário. Fiz as tripas ao coração pra pagar eles, né? E não deixar nada faltar porque eles têm família também. Mas é o contrário de mim, né? Eu me prestei dinheiro pro pastor Wesley na igreja. Eu trabalhei na igreja, fiz a sala pastoral e um monte de coisa lá. Eles me devem uma nota de 7.200 e uma de 8.200. Tá? Inclusive a Rosana me pede a nota. Eu tenho as provas aqui. Tá bom. E eu tô sofrendo ameaça e retaliação. O Wesley tá tentando reverter a situação. Dizendo que eu dei mulher. Eu tenho 150 quilos. Se vocês olharem bem o vídeo que vai ser postado aí. Como é que eu ia pular o portão? Eu ia pular o portão de volta. Sendo que o primeiro a pular o portão foi o Isaac. Depois o Weasley. E assim por diante. Quebraram cadeado e fizeram o que fizeram. Tá? Eu entrei em contato depois que eu saí da igreja. Pra recobrar. Então eu tenho mensagens aqui. Eles me chamando que era a resposta de Deus na vida deles. Assim que eu fui cobrar. Eu virei um endemoniado. Né? E a igreja PT encostar o tempo de milagres. E PTM me deve uma nota de 17.600. E uma nota de 8.200. Tá? E o doutor Isaac. A quantia é... Tá somada pelo meu advogado. Tanto que há três meses atrás eu pedi pra sair da chácara. Tá? Mas eu queria o meu valor, né? E ele disse que não ia me pagar. Tem aqui provado. Em mensagem. E a gente entrou com uma causa na justiça. Contra eles aqui na chácara. A gente não quer a chácara. A gente só quer o que é nosso. Né? Porque eles me tiraram da minha cidade. Com tudo de trabalhar. Eu investi todo o meu valor que eu tinha em dinheiro guardado. Inclusive vendi um carro. Pra investir aqui nessa chácara. E na igreja. E não posso sofrer o dano. Porque eu tenho dois filhos. Tá? Um de 3 e um de 11 anos. E uma irmã deficiente. Tá? E a gente tá passando por uma situação bem delicada agora. Porque a gente tá com o psicológico abalado. Minha esposa não quer... Não consegue dormir de noite. Eu também não. Por causa dos barulhos. Eles... O Isaac... Falou pra um conhecido ontem que vai invadir a chácara de novo. Com polícia. Com segurança. E com um monte de coisa. Então a gente tá sofrendo retaliação, cara. O Isaac tá postando que eu bati em mulher. Que eu tenho 61 processos. E se vocês olharem bem. E pesquisarem o nome. Só a mulher do Isaac tem 38 processos. Que são muito mais processos que eu. Né? O Isaac 68. O Isley e um monte de processos por cobrança. E outras coisas. Né? Eu quero que vocês fiquem cientes do que está acontecendo. Né? Estou postando esse vídeo contra fato. Não tem argumento. Eles estão tentando levantar. Porque o Isley é manipulador. Né? Ele é um cara perigoso. Tá? Você denomina pastor. Né? Braço direito o Leonardo Salle aqui no Rio Grande do Sul. Né? São pessoas perigosas. Eu tô gravando esse vídeo. Que se acontecer alguma coisa comigo e com a minha família. Vocês já sabem quem foi. Né? Conta a prova não tem argumento. As provas estão todas aí. Né? Então. Quero que Deus abençoe a vida de cada um. E a gente tá acreditando que Deus. Ele cuida de tudo. E a verdade sempre vai aparecer. É gente grávida aqui, meu. Olha, mano. É mulher grávida. Olha como é que é isso. Para, por favor. Parem. Parem. Ô, Roger. Para, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Filma, caralho. Parem. 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 Ô, Roger. Pega lá, cara. Ô, mano. Tem que sair e parar, mano. Para. Para, mano. Por favor, para. Sai, 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 sai. Parem. Ô, Roger. Chama a polícia, Roger. Chama a polícia, cara. O que é isso? Por favor, Isaac. Por favor, Isaac. Dá licença. Dá licença, que não quer conversar. Tá se armando ali, ó. Pode abrir, não dá nada. Só que bater na minha mulher não existe, por aí. Não vai bater na sua mãe. Deixa eu filmar teu rostinho aqui. Deixa eu filmar teu rostinho aqui. Sai de cima dele. 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 A polícia já está chegando, já. Já está? Já está chegando. Não vai. Vai. Não vai. Ô, pastor. Solta ele, pastor. Dá licença. Dá licença. O cara tem filho pequeno, meu. Ele vai ficar daqui algemado. Pode ter certeza disso. Pois vai. O cara está roxo. O cara está roxo. O cara está roxo, velho. Claro. Solta ele, mano. Eu estou filmando aqui. Eu estou filmando, ó. O cara não viaja, mano. Tragou. 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 Meu Deus. Não, a polícia está chegando já. A bolsa também. Acorda, Thiago. Acorda, Thiago. Já. Meu Deus. Liga para a bolança. Sim, sim. Fala comigo, mano. Fala de um tempo. Saga a bolsa. Cadê você? Tá ali. Tá ali. Pera aí. Vocês conseguem um negócio pra banalha? Um negócio pra botar embaixo. Não tem nada, viu, boba. Não é ninguém. Não é ninguém. Não é ninguém. Tu não é nem daqui, ô, boba. Calma, Thiago. Calma, calma. Que é o boba. Calma. Que é o boba. Eu estava cortando a grama da prenda. Do bagulho. Cadê ela? 3, 2, 4, 1, 19, 9, 9. É o anjo de asfalto. Trê. Tchau. 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 Tchau.